Eita pílula galera, quem te acha é isso velho? Quem te acha é isso velho? Apareceu a cara aí? Se aparecer um oi? Ai meu Deus, eu não ia dizer isso! Cara, o cara tá forte! Vai! Óculos do Pidão família! Vou pedir! É o óculos do Pidão Pida meu filho! Galera, vou pedir só que assista o vídeo até o fim... Achou que eu ia pedir like! Não sou mendigo de like! Não mendigo likes! Eu pago boleto com dinheiro, não é com like não! Galera, vou falar! Já coração! Estamos na parte 10 pessoal! Nossa mano, parte 10! Salve família TL! Parte 10 dos vídeos mais assustadores do Tik Tok! Eu sou o Jacques Oliveira, esse é o canal do Tempo Livre! E se você gosta de vídeo de terror, tá no lugarzinho certo papai! Se você gosta de mangá do vídeo de terror, também tá no lugarzinho certo papai! Que a gente vai rir ou se assustar! Geralmente as duas coisas, tá bom? Galera, antes de começar o vídeo eu prometo não é enrolação disso aqui! Vocês sabem o que é que os fantasmas de branco, a menina de branco, a mulher de branco fazem quando não estão gravando vídeo em casas assustadoras? Vocês sabem o que é que o espírito da menina de branco faz? É, joga basquete pessoal! Bora conferir! Olha aí ó! Olha só pessoal! Vocês estão vendo mano? É sério velho ó! Ó gente! Todo mundo sabe que esse taco aí é de basquete né pessoal! Não estou errando! Ó! Quem apareceu aí ó! O japonêsinho também! O japonêsinho da escada dos fantasmas gritos! Isso daí é uma zumbi! Olha aí pessoal! Olha uma arrumação gente! Olha! Olha! Olha lá! Meu Deus! Você tá aqui no chão! Meu Deus! Ô Japinha! Japinha! Japinha não! Japõezinha! Japinha! Japinha mesmo aí ó! Então pessoal! Era isso que eu queria mostrar pra vocês! Essa bizarrice aí galera! A menina de branco trabalha no beisebol! Eu sei que é beisebol Jackson! Isso aí é beisebol! Eu sei que é beisebol! Eu tava tentando ser engraçado! É basquete também! Pode ser! Tem bola! Galera! Sem mais enrolação! Tá! Hora pro vídeo! Bloody Mary! Bloody Mary! Você sabe o que é um Bloody Mary pessoal? Bloody Mary é o fantasma do espelho! Você vai no seu espelho e fala Bloody Mary! Bloody Mary! A Bloody Mary que tá lá nos Estados Unidos aparece pra você! Faz sentido isso? Não faz nenhum sentido! Mas... Bora ver se é real galera! Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary! Doidinho! Doidinho! Conversando com o espelho! Eu ia falar lógico que não dá certo né! Eu ia falar lógico que não dá certo! Mas eu retiro que eu disse! Parece que tá dando certo! Bloody Mary! Bloody Mary! Fantasma do espelho! Fantasma do espelho! Quero que eu saiba! Quero que eu disse! Que eu paro! Ela não deixa eu sair! Ela não deixa eu sair! Não sei que tinha duas pessoas, galera Mas só tem uma Ó, abre a porta Pronto, e foi isso, galera Tá bom, pessoal, uma pequena manifestaçãozinha Não vou dizer que não é mentira Mas também não vou dizer que é verdade Tá parecendo um pouco montado, pessoal Aí você vai numa igreja abandonada Pra tentar confessar os seus pecados Pedir a São Francisco que lhe mande Uma mulher, uma esposa E ele manda isso aí pra você Esse trabogão branco aí Ah, mano, esse daí Eu já vi, ó Olha o rosto, pessoal Meu Deus do céu Isso aí deve ser desesperador Galera Esse daí é desesperador, merece até replay Ó De boaça na igrejinha, papai Aí o que tu encontra? A tua noiva, a noiva de branco Caraca, meu irmão do céu O cara tá tremendo Deu até tremelique Galera, vídeos de bonequinha não me assusta muito, pessoal Mas quando é vídeo de bonequinha Bonecos assassinos E tem algum humano praticando magia Ou invocando coisa ruim Aí, galera Não brinca, né? Aí eu fico com medo, pessoal Bora ver esse vídeo aqui E ver por que que ele é assustador Ah Neca Dá mente de nada pro Neca É político É político Família Lembrando Quem é membro Vai ganhar a sua caneca, hein? Quem é membro do Lítico Vai ganhar a sua caneca Ah, tem outra pessoa Cantando com ela aí, ó Catalina 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 Acorda a vida O que o diabo te dá O diabo te quita O que é isso? O diabo não te quita O que é isso? Se essa boneca se mexer Eu dou um cagaço aqui, pessoal Manifesta-te hoje Aqui e nesse dia Olha aí Manifesta-te Olha aí Manifesta-te hoje Aqui e nesse dia O demônio tá menindo Tá menindo O demônio vai vir O demônio assombrando o pessoal Lá na guerra, não Aí vai parar pra... Mexeu, pessoal Mexeu O bagulho mexeu O bagulho mexeu, pessoal Aí Meu Deus do céu Jesus Fala cruzinha aí, ó Ixi, mas tô me arrepiando Sangue de Jesus Tem poder, pessoal Sangue de Jesus Tem poder É só falar aí Repete comigo Sangue de Jesus Tem poder Bora pro próximo Uma pessoa no meio do mato Filmando sozinho Já começa errado por aí, família Já tá errado De repente A pessoa filmando a natureza Vai filmar o quê? Um poço Um poço abandonado Muito errado, pessoal Lógico que vai ter alguma coisa lá Se você ver um poço abandonado Não filma lá dentro Porque vai ter alguma coisa Foi isso que aconteceu nesse vídeo Bora ver Beleza Tranquilo, pessoal Aqui de boa Nossa, meu irmão Se aparecer uma cara aí Se aparecer um oi Ai, meu Deus Não tô dizendo Mas eu ia dizer isso Se aparecer um oi aí Eu me assusto, velho Não tem como, galera Olha só Eita, velho Não é só olho não, pessoal Era, ó A cabecinha mesmo, ó Ixi, meu irmão Essa cabecinha aí, ó Vixe Vixe, Maria do céu Tá parecendo alguém Que usou A pedra do mal, pessoal E ficou aí, ó Cracudaço Vixe, Jesus Não pode nem falar essa palavra aqui Eu vou até censurar Bora pro próximo Beleza Ó O cara parece que tá filmando Filmando a festa, ó Ui Como assim, velho? Dois, três olhos Assim, ó Meu Deus Três, dois Dois olhinhos, pessoal Brilhando no escuro, galera Quem fez a filmagem Foi esse cara aí, ó Ele tá relatando aí, né São pessoas poderosas Muito importantes Eu acho que era isso Aí os olhos dessas pessoas Brilham no escuro Nossa, mano Aí, oxi Oxi, 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 galera Basicamente, ele tava contando Meio assim Aqueles repetilianos, pessoal Que são os caras Que cuidam do mundo todo Que manda e desmanda No universo inteiro, pessoal Que são os repetilianos São tipos de ETs Evoluídos Que vieram aqui pro mundo Dizem que quem não dá like Vai virar repetiliano também Deixa o like Galera No meio de uma live Lá dos caras que falam Salahamalahamalahi Aqueles árabes, pessoal No meio de uma live O cara me filma Um traburgo Parecendo um golira Um golira gigante Gorilazão, pessoal Bora ver Ai, mano Ai, ai Vídeo de árabe, pessoal Uma live, pessoal Ainda live Bebe o lítico Ai, tá forte Ai, tu vai dizer que não vi Ah, mano Eu bebei no lítico Vi, galera Ah Cê é louco, véi Cê é louco Não, mentira É mentira Mentira aí É mentira montada É montada, pessoal Aí, ó Não tem como, ó Olha aí Parece uma máscara de gorila De gorila, pessoal E ele não viu Alguém mandou uma risada ali Ai, meu Deus Ai, os caras que falam Assimilam, malaham, malahim Ai, meu Deus Ai E aí Ele não filmou Ah, ele não filmou de propósito, pessoal Ele não filmou de propósito, pessoal O bichão apareceu várias vezes ali E ele não quis filmar, galera Dizem que crianças pagãs Ou seja, que não fizeram batismo ainda Correm riscos de visitas do paranormal Lá do lado mais sombrio, pessoal De vultos pretos no escuro, pessoal Cês acreditam nisso, pessoal? Que a criança fica vulnerável? Acho que não, né, pessoal? Senão Jesus Cristo estava vulnerável na infância Jesus Cristo Vê se batizar com 32, 31 anos Não foi, não? Uma homenade em 33 Foi isso, pessoal? Então, não sei, pessoal Foi o que eu li Foi o que eu li lá nos comentários Desse vídeo aqui Bora ver Ah, vídeo com criança Ah, mano Já subiu um negócio atrás dele ali, galera Ó Ah, velho, não Ó, ó Olha isso, pessoal Ah, não, galera Poxa, mano Uma criancinha, velho Protege essa criancinha aí, velho Pelo amor de Deus, cara Galera, muita atenção Nessa blusa de cor aí Meio alaranjada Meio, é... Sei lá, mano Que cor é essa? Mas dá uma atenção nessa blusa aí, tá? Ai, mano Um vídeo que nem áudio tem, pessoal Nem som tem, ó Ai, meu Deus O que é, moleque? Tu tá me filmando ali Ai, mano Será que... Ah, se cair é o vento, pessoal Se cair é o vento Se cair alguma roupa é o vento, né, pessoal? Faz todo sentido Oxe, o que foi... O que foi isso, TikTok? Mais perigoso do mundo Ah, gente Eu tô vendo agora Tem tipo duas garrinhas assim, pessoal Ó Ah, velho Tem tipo duas... Ih, galera O que será, hein? Tô vendo uns galhos ali também, pessoal Pode ser galho? Tipo duas garrinhas assim, galera É bizarro, pessoal Bichônico Fala cruzinha, pessoal Bichônico A blusa é fantasma Vídeo antigo pra caramba, pessoal E dizem que tem um monstro ali, pessoal Mas eu achei esse monstro meio medroso Meio tímido, pessoal Bora ver Eita, pílula Olha essa gravação, pessoal Olha o zoninho ali brilhando Gravação antiga da peste, galera Olha isso Orra Olha eu E é tímido, né? O bichônico, ó Olhou, olhou Aí disse É pequeno Dá pra mim encarar O cara botou pra cima O bicho fugiu Galera Esse vídeo aqui É de trancar De trancar Que não passa nem Wi-Fi, galera Tranca de um jeito Que não passa nem sinal de Wi-Fi Confere comigo, ó Eita, pílula, meu irmão Eita, pílula, galera Que jaxa é isso, meu irmão Que jaxa é isso, velho Macho do céu Jesus Jesus Amado Jesus Jesus, Jesus Essa foi a parte 10 Se você quiser assistir Da 1 até a 9 Vai aparecer aqui na tela A playlist pra você se atualizar Assista tudo, por favor Compartilha, pessoal Se vocês conhecem Se vocês conhecem alguém Que gosta de vídeo de terror Um toquezinho aí De humor, tá, pessoal? Então, chega junto aqui, tá bom? Quero agradecer demais Beijão aí pra vocês Vai ter a parte 11? Vai depender de vocês Se tiver pelo menos Uma pessoa pedindo aí Nos comentários Vai ter sim a parte 11 Beleza? Falou Até mais Beijão no coração Falou e fui Beijão no coração 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 Beijão no coração